Oxi, que viagem, que viagem Vamos fazer uma operação Trouxe um mato pra nós dois fumar Eu tô com um isqueiro na mão Esse cheiro estranho tá vindo de lá Lá vem os canas Agora o bicho vai pegar Tô de laranja Como é que vamos escapar? Vou dar uma broca Já tô pronto para tirar Nós somos fama Qual de vocês vamos pegar? Deixa o like aí Bem rápido Se você gostou Deixa o seu like E eu vou dar coração Para todo mundo que comentar Hashtag O bicho pegou Pra falar com Oxi, que viagem É só seguir no Instagram E aí E aí Tchau, tchau.